Felizes é que nos reunimos na casa do Senhor, de Cristo Redentor, no dia em que esses nossos amigos, Diogo e Jaqueline, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles esse momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade, a nossa oração fraterna e juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos pedir que Deus, Pai, acolha, abençoe, mantenha sempre unidos esses noivos, servos de Deus e nossos irmãos. Meu amor, eu nunca achei que eu encontraria alguém como você, ou que eu te amaria do jeito que eu te amo. Você chegou de repente, quando eu menos esperava e de uma forma totalmente diferente toda nossa. Você mudou tudo. Você mexeu comigo desde a nossa primeira conversa. Eu prometo fazer o melhor para te fazer o homem mais feliz e construir uma família linda ao seu lado. Eu te amo. Diogo e Jaqueline, vocês vieram aqui para se unir em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante vossos pais, avós, padrinhos e amigos. É de livre e espontânea vontade que vocês o fazem? Sim. Sim. Hoje estamos aqui também para lembrarmos o porquê nos apaixonamos. O porquê de uma forma tão rápida, intensa, aquela troca de olhares que você provavelmente não viu. Aquele dia que cheguei mais cedo no plantão, ainda para te encontrar saindo. Que menina linda. Eu já te namorava e você nem sabe. Que a timber does not grow with ease The stronger wind, the stronger trees The further sky, the greater length The more the storm, the more the strength O que Deus preparou Consagrou E nesta manhã uniu e abençoou Que homem e mulher nenhuma Separem E nesta manhã uniu e abençoou O que Deus precisará Ainda está forçada E nesta manhã uniu e abençoou